A origem da caipirinha remonta a 1918 em São Paulo Onde era oferecida como bebida medicinal Contra uma epidemia de gripe espanhola A base principal da caipirinha é a caipirinha Caipirinha de Abacanã Maracujá De morango E limão Abre a boca É como gelo Sem cachaça Tá legal Amigão 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 Abre a boca